Hoje me pediram para fazer uma matéria que eu fiquei simplesmente encantada. É bom dar boas notícias. Todos esses carros aqui parados já estão preparados para saírem na madrugadinha. Às 4 da manhã, o décimo Rally Missionário vai ajudar muitas pessoas. Os homens já estão todos preparados, uniformizados e com muita força, né? Aê! E são profissionais liberais, empresários, que doam esses dias para nós estarmos evangelizando, levando a palavra do Senhor e não só a palavra do Senhor, mas também levando muitos donativos. Nós fizemos o lançamento da Pedra Fundamental na cidade de São Raimundo Nonato. Nós estamos em 15 pessoas fazendo esse lançamento, eu e mais três companheiros aqui de Goiânia. Hoje, essa cidade tem uma igreja e essa igreja já tem 21 congregação e tem mais de mil membros, o campo todo de trabalho. E nós aqui, esse povo aqui, os ralizeiros, nós já construímos 15 igrejas. Nós estamos levando 17 mil peças de roupas novas, nós estamos levando 2 mil bíblias, 5 mil brinquedos e estamos levando 2 mil cestas básicas, que vamos rodar mil quilômetros, depois nós vamos fazer cesta, sábado e domingo, 13 cidades nós vamos estar evangelizando e entregando esses donativos, esses kits. Olha o time! O time missionário Vila Boa!